Mãe, eu vou basar e eu não sei Brilho nessa noite, eu vou ser straight Vou chorar e quero-me guiar no meu way Ela é a minha quinta estrela de GTA Mãe, eu vou basar e eu não sei Brilho nessa noite, eu vou ser straight Choro e quero-me guiar no meu way Ela é a minha quinta estrela de GTA Voltas pela city, mas não dá Quero ter um amor e eu run Se é de uma flow é porque é fire Se isto fosse um job era full time Não tenho uma spot rockstar Tenho pronto e eu estou fine Quero estar sozinho bem fine I'm fine Zombie, toma backup e eu não vá bem contigo Tipo, não ligares de volta nem apareces mais Mas só quero saber de onde andas Mãe, eu vou basar e eu não sei Choro e quero-me guiar no meu way Mãe, eu vou basar e eu não sei Brilho nessa noite, eu vou ser straight Choro e quero-me guiar no meu way Ela é a minha quinta estrela de GTA Mãe, eu vou basar e eu não sei Brilho nessa noite, eu vou ser straight Choro e quero-me guiar no meu way Ela é a minha quinta estrela de GTA GTA, 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 GTA GTA, 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 GTA americanos geld americana